Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer esse lindo modelo pra final de ano. Olha que modelo lindo! Essas florzinhas, gente, a gente fez na última aula do canal, eu ensinei vocês a fazer elas. Então, a florzinha eu não vou ensinar nesse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui no izinho ou embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo ensinando as flores, tá bom? Porque agora a gente só vai fazer a trama direto no chinelo. Olha que modelo lindo aí pra nós! Então, a gente vai precisar de cinco florzinhas, olha que bonitinhas, com pérolas craqueladas. E vamos fazer esse modelinho aqui. A gente vai usar pérolas número 6 milímetros e pérolas número 8 pra fazer a trama, tá? Junto com as florzinhas, é claro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um chinelinho, eu já tenho o chinelo aqui em mãos. Esse meu chinelo, gente, eu diminuí a correia, porque ela era muito grande. Ó, ficou bem bonito o trabalho, eu já diminuí. Eu tenho vídeo aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma assistida, como diminuir a correia. O que que nós vamos fazer? Nós vamos usar a florzinha pra cima, porque ela pode ser usada pra baixo, essa parte do meio, assim, né? Que nem eu falei no outro vídeo, ou assim. Nós vamos usar essa partezinha aqui pra cima nesse modelo. Eu botei aqui na agulha, mais ou menos, um metro e meio a dois metros de fio de nylon. Dei um nozinho na ponta, e nós vamos começar o trabalho aqui pelo meio. Eu tô usando uma agulha de número 6, mas a linha, a agulha pode ser o número que vocês quiserem aí. Eu tô usando o nylon 035, tá, gente? É só uma sugestão aí pra vocês. Eu vou ver se eu deixo a lista de materiais todo abaixo aí do vídeo. A gente vai costurar, eu tenho feito muito trama com costura invisível aqui no canal, mas esse modelo a gente vai costurar no chinelo. Então, a gente vai fazendo assim, ó, vamos colocar a linha aqui pra cima, e já vamos direto à trama. Vamos tentar fazer um modelinho bem rápido. Tentar não demorar muito pra fazer ele. A gente vai usar um alicate pra ajudar. Se você tá gostando aí dos vídeos, já deixe seu like, não esquece. Você que não é inscrito, já se inscreva aí, pra ajudar o canal, mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Gente, eu vou tentar fazer um vídeo bem breve, tá? Pra gente não ficar muito tempo alongando, é por isso eu tô falando mais rápido que o normal. Ó, a linha tá aqui no meio, eu vou pegar minha florzinha assim, ó, e vou colocar aqui, ó. Ela vai ficar centralizada, essa parte aqui na frente. Ela pode passar um pouquinho pra frente, assim, que não vai ter problema. A gente vai costurar essa primeira aqui. Ah, Berê, mas não vai machucar o pé essa costura? Não, gente. Os pontinhos lá embaixo vão ficar bem pequenos, aí não vai machucar o pé. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica embaixo, tá? Vocês gostam de ver, né? Ó, eu vou costurar essa primeira pérola aqui. E depois, eu vou costurando as seguintes. Ó, essa da pontinha já tá costurada, então, eu trago ela mais pra frente, porque eu quero que fique assim, gente, ó. Porque eu vou usar essa aqui pra fazer pra cá e essa ali pra fazer pra lá. Então, eu vou andar com a minha agulha agora por dentro e as pérolas aqui. Você que não é inscrito aí no canal e quiser se inscrever, eu agradeço, tá, pessoal? Ó, ficou assim. Leva ela mais pra frente. Aqui, eu já desço com a agulha ali, ó. Então, a gente pode fazer tanto o lado de fora da correia no primeiro momento, como o de dentro. Vai ficar a critério de vocês aí. Tudo com pontinho pequenininho, tá, gente? Eu vou fazer, começar com esse lado aqui de dentro primeiro, porque eu já tô com a linha ali, ó. Já costuramos esse lado da flor, ficou esse lado aqui faltando, mas depois a gente costura ali sem problema. A gente vai entrar com a agulha aqui, ó. E aqui, eu já vou começar a trabalhar. Aqui, eu vou colocar uma pérola número seis. Pego uma seis, já uno outra florzinha. Assim mesmo, ó. Vou entrar aqui por um espaço que dê, ó. E vou pegar outra seis. Aqui pode ser a pérola número oito também, tá, gente? Fica a critério de vocês aí. Outra seis, assim. Ó. Vou levar aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô unindo a minha outra florzinha aqui, ó. Aí, eu vou puxar. Aqui, gente, ó. Eu vou puxar. Quando eu puxo, ela já segura ali, ó. Agora, eu vou passar na número seis. Então, vai ser um chinelo bem rapidinho. Depois que você estiver com as florzinhas prontas, vocês vão fazer ele bem rapidinho, vocês vão ver. Onde eu cheguei aqui, ó. Eu acerto aqui e vou descer com a minha agulha. Agora, a gente vai dar uma costuradinha nessa florzinha pra ela ficar bem presinha aqui, tá, gente? Ó, puxo bem. Um ponto pequeno. Volto pra cima. O último... Agora, eu vou andar com a minha agulha aqui até chegar nessa pérola aqui, tá? No último vídeo que eu fiz no canal com essa florzinha, eu falei pra vocês sobre passar o fio, né? Alguns aí assistiram o vídeo. Gente, eu precisava de cinquenta comentários em uma hora de vídeo. A gente não teve, né? Por isso que a gente não tá fazendo o chinelo que eu prometi pra vocês. É que eu deixei o comentário no final do vídeo. Peço até desculpa pra vocês que não sabiam, né? Do que tinha que ter os comentários, né? Mas pode deixar que vai vir vídeos novos aí pra vocês. Ó, encostamos aqui a florzinha, ó. Sempre essa... Vai ficar no meinho pra cá, né? Tô aqui com a minha linha. Vou ir pra baixo. Quando nós estivermos lá embaixo, pra vir pra cima... Ó, segurando a florzinha. Sempre vai ser com pontos pequenos, tá, gente? A pessoa nem vai sentir esse ponto no pé. Inclusive, por ser a 0,35, que é um nylon bem fino, não vai ter problema. Aqui, a gente já vem pro outro lado. Costura uma pérola de um lado e depois costura do outro. Então, agora, vai ser um processo bem rápido. Claro, vai demorar um pouquinho, porque eu tô ensinando vocês. Mas, na hora que vocês estiverem fazendo, ó... Veio com um pontinho pequeno pra cima. E do outro lado, vai ser do mesmo a forma que a gente tá fazendo desse lado aqui, ó. Cheguei aqui, já vou com a minha agulha aqui pra ficar aqui. Então, eu tô costurando sempre as pérolas do centro, tá? O que que eu vou fazer aqui de novo? Vou colocar agora aqui na minha agulha. Aqui, gente, coloquei uma pérola 6, que poderia ser uma 8, né? Que eu falei pra vocês. Já pega a outra florzinha que tá pronta, vou entrar nela aqui, ó. Deixa eu pegar uma partezinha que seja bem folgadinha aqui. Como elas têm o nozinho dentro, né? Já coloco outras 6. Assim. Aí, vou puxar a minha agulha. E vou unir aqui, ó. Tô assim com a minha traminha, vou entrar ao contrário nessa pérola aqui. E vamos de novo. Olha que bonitinho, gente. Bem rapidinho da gente fazer. Só que vai ser um pouquinho mais demorado aqui a gente fazer a florzinha, né? Depois que a florzinha estiver pronta, ó. Encostamos aqui. Vamos dar a volta. Que nem a gente fez naquela outra ali. Passo por essa aqui. E agora, essa aqui a gente vai costurar aqui no chinelo, ó. Puxo firme, encosto ela ali. Vou com a minha agulha pra baixo. Mesmo, ó. Vem pra cima. Aí, eu vou voltar na pérola, porque eu vou costurar dos dois lados. Eu costuro do lado de fora e do lado de dentro também, tá, gente? Que vai ficar bem firmezinho o chinelo, né? Ó. Firmei aqui e vou de novo. Depois, eu vou mostrar a costura pra vocês. Ó. Firmo. Com ponto pequeno, voltei pra cima. Agora, eu vou andar com a minha linha por toda a volta e vou parar nessa aqui de novo. Tô andando com a agulha aqui, ó. Parei nessa de novo. Só que agora, eu não vou emendar a outra florzinha, porque eu só tenho duas florzinhas aqui do lado de dentro, ó. Agora, eu já vou começar a fazer a trama. Olha que chinelo rápido de fazer. Então, como essa florzinha aqui, ela tá solta, essa parte, essa aqui nós vamos prender. Então, a gente vai fazer que nem a gente fez ali, ó. A gente vai com ponto pra baixo. Bem para cima. Vocês não podem pegar também, gente, ali muito na beirada, porque senão depois vai rasgar, né? Ó. Venho aqui. Bem gostoso de fazer. Se quiserem fazer costura invisível, também façam. Essa trama, ela também pode ser feita separada do chinelo. Pronto, já volto pra cá. E agora, entro aqui na craquelada. Tá super firme as florzinhas, tá, gente? Lindas. E agora, aqui, a gente vai começar a fazer a trama. Essa traminha aqui do lado, eu tô fazendo com a pérola 8. Mas, vocês poderiam continuar com a 6 também, tá? Aqui, quando eu chegar aqui, eu vou colocar três perolinhas aqui na minha agulha. E essa traminha agora vai ser bem rapidinho, ó. Tô saindo de lá de cima, vou entrar ao contrário. Assim. Entro pela lateral, passo na próxima e puxo. Aqui, ó. Firmo aqui, sempre a do meio vai ficar no centro da tira, seguro. E vou costurar, que nem a gente tava costurando a florzinha ali. Costura de um lado, um ponto pequeno, vem pra cima. Eu vou dar uma dica pra vocês, ainda nesse vídeo. Ó, agora, vamos costurar o lado de cá. Porque não pode ser ponto muito pequeno, e eu vou explicar por quê. Ó, entramos aqui. Essa forma que eu prendi essa aqui, eu vou prender todas as outras, sempre na do meio. Então, eu vou colocar aqui na agulha mais três pérola. Aqui, gente, é mais três pérolas, tá? Tô saindo de cá, sempre vou entrar ao contrário. Ó, e puxo. Assim, ó. Passo pela da lateral, vou pra próxima. Sempre passo duas à frente. Assim. Cheguei aqui, vou costurar do meio de novo. Como é que a gente fez aquela hora ali? Com o pontinho. Então, esse jeito aqui, gente, vocês vão fazer até o final da tirinha. Puxei, pego um ponto pequeno, sempre cuido do tamanho do ponto. Então, vai ficar bem legal o trabalho de vocês, não puxem muito a linha pra não enrugar a tira do chinelo, pra não ficar feio o trabalho de vocês. Assim. Puxamos. Venho pra cima. E entro nessa do meio aqui de novo. E aí, faço todo esse processo igualzinho, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, até ficar um dedinho faltando pra acabar a correia. Aí, eu paro. Então, eu vou continuar com a traminha, quando eu estiver aqui no fim, eu vou mostrar pra vocês prontinho. Aqui, gente, ó, cheguei na última, na final aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo, vou com a minha agulha pra baixo. Tô com ponto pequeno. Pego essa aqui, que é a última, e vou costurar esse outro lado aqui. Então, eu sempre costuro dos dois lados, né? Então, a pérola, ela é costurada de um lado e do outro. Sempre firmando bem o trabalho. Ó, aqui eu já terminei, por assim dizer. Mas aí, eu gosto de fazer umas duas vezes pra baixo com a minha agulha e ir pra lá, pra ficar bem firme o trabalho aqui. Puxo firme, volto novamente com mais um ponto. E entro dentro da pérola, porque daí vai ficar bem apertadinho, bem direitinho. Isso aqui, tá, gente? Ó, aqui vocês podem fazer assim, é usar o nó que tem aqui na própria pérola pra dar uma laçadinha e puxar. Fazer quantas vezes vocês quiserem, ó. Faço aqui, dou uma laçada, entro dentro e puxo. Pra depois... Vocês podem continuar andando por dentro das pérolas. E podem entrar na própria borracha, assim, com a agulha. Só por cima, tá, gente? Vocês não vão passar lá pra baixo, ó. Vocês vão finalizar assim, ó. Puxaram a linha, puxam bem rente que vocês puderem. E aí, vocês vão cortar o excesso do fio. Ó, esse lado tá prontinho. Deixa eu mostrar a costura embaixo. Olha como é que ficou. Bem pequena. Agora, a gente vai fazer esse lado de cá. Eu vou botar mais um metro e meio de linha na agulha e já mostro aqui pra vocês. Aqui, gente, ó, eu já tô com a minha linha. Não é linha dupla, é uma linha só. Já fiz um nozinho na ponta. Eu vou entrar com a agulha aqui no meio do trabalho, ó. Eu vou deixar o nozinho pra ficar bem no meio. Posso entrar por meio da florzinha e vou lá pra baixo. Vou querer que o nozinho fique bem ali. Então, agora, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente já tinha feito do outro lado. Igualzinho a gente vai fazer do lado de cá. Vou vir com a minha agulha aqui pra cima. Sempre cuidando, né? Pra ficar um trabalho bem legal. Posso entrar entre as pérolas e vou... Lembra que a gente não apertou esse lado aqui? Agora, a gente vai apertar. A gente vai parar aqui na pérola e vamos apertar ela. Vou centralizar essa aqui, ó, que é a que eu quero entrar dentro. Essa pérolinha aqui, ó. Aqui, ó. Assim que eu encostar nela aqui, ó, eu posso ir pra baixo. Porque a gente vai costurar que nem a gente tava fazendo nas outras, né? Costura um lado, depois o outro. Aí, a gente vai colocar a linha aqui, ó. Então, costurar essa pérola aqui, tá, gente? Vem aqui pra cima com a agulha. E a gente vai pegar somente essa pérola aqui, ó. E ela que eu vou posicionar aqui pra continuar a minha traminha. Vou deixar ela bem aqui. E costuro desse lado. Então, a gente sempre costura a pérola dos dois lados. Que nem eu já falei pra vocês, né? Ó. Gente, esse chinelo aqui vai vender bastante agora, final de ano, tá? Vai ser uma... É um chinelo bem versátil, dá pra fazer em qualquer cor. O número de pérolas dessa florzinha aqui é a pérola número dez. Craquelada número dez, tá? Vocês podem fazer também com a oito, a florzinha. Com a doze também dá, só que vai ficar bem grande as flores. Ó, paramos com a linha aqui. E o que que a gente vai fazer? Vai pegar agora uma pérola seis, que eu tô usando a seis aqui, né? Pegar a linha, ó. Entramos assim, ó. E vamos botar uma pérola seis aqui do outro lado, ó. Ó, assim. Já entra aqui. Tá muito calor aqui, gente. Mesmo, não soando muito. Tá uns trinta e dois graus nesse momento. Ó. Ó, puxei assim. Agora, a gente vai fazer que nem a gente fez lá no outro lado. Eu vou costurar somente essa pérola aqui, ó. Eu vou parar nela ali. E vou costurar. Essas craqueladas, a gente tem que cuidar o nozinho no meio, gente. Porque fica muito ruim de passar com a agulha depois, tá? Cuidem bem onde vão colocar o nó aí. Então, eu vou costurar essa aqui. Vou costurar desse lado de fora e depois vou costurar ela do lado de dentro. Assim mesmo como eu tô fazendo aqui, ó. Volto no mesmo espaço. Costuro agora, vou pra baixo e volto de novo aqui com a linha. Aqui, ó. Tô voltando com a agulha de lá de baixo. Aí, eu vou fazer o contorno agora com a agulha por todas essas duas e vou ficar nessa aqui de novo, tá? Ó, tô vindo com a agulha, vou ficar nessa aqui. Quando eu parei aqui, ó, eu já vou costurar ela aqui, ó. Já vou firmar ela aqui, costuro desse lado de cá e depois costuro desse. Vou fazer isso e já vou mostrar pra vocês. Costurei ela dos dois lados, agora tô voltando, ó. Parei nessa pérola de novo e vamos lá novamente. A gente vai emendar outra florzinha. Então, a gente vai pegar uma pérola número seis. Vamos pegar a florzinha, vou fazer isso aqui. E outra número seis. Uniu aqui, vem aqui, ó, pra unir aqui, passar por aqui. Estamos unindo elas. Esse chinelo poderia ter sido feito também todo com as florzinhas, aí fica a critério de vocês. Mas aí, conforme mais florzinha faz, principalmente com a craquelada, mais caro se torna o chinelo, né, gente? Aí, vocês têm que cuidar pra eu botar o preço de vocês. Eu vou agora costurar essa aqui, que nem a gente tá fazendo, né, a gente tem feito, só no meio, uma de cada lado. Já venho com ela costuradinha aqui e aí vou pra essa próxima aqui, ó. Pra baixo, faço isso num lado, faz no outro lado igualzinho. Depois entra novamente dentro da pérola, vamos lá. Faço uma vez. Venho por dentro da pérola pra fazer o outro lado igualzinho, fiz aquele ali, né? Vamos lá. Agora, a gente vai descer com a agulha. Aí, eu venho com a agulha pra cima e vamos lá novamente. Entro aqui na pérola. E agora, nesse momento, eu vou começar a fazer as traminhas, porque as minhas florzinhas já estão todas colocadas, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco florzinhas. Duas pra um lado, duas pro outro e uma no meio. Então, aqui eu vou começar a fazer essa mesma trama que a gente fez aqui, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar três no começo, né? Aqui, eu tô usando a número 8mm, milímetro. Sempre começo colocando três pérolas. Tô saindo de um lado, entro ao contrário. Assim mesmo, gente, ó. Paro nessa aqui com a minha linha. Costuro só a central, só a do meio. Seguro aqui, firmo bem e vou costurar ela. Eu vou fazer isso até o final de novo e já volto aqui com vocês. Aqui, gente, ó. Cheguei no finalzinho da trama, deixei um dedinho sobrando. Fui pra baixo, voltei pra cima, que nem eu já tava fazendo, né? Agora, eu vou andar por dentro, ó. A gente vai dar uma laçadinha aqui. Com a própria linha, ó. Faz uma laçada e vamos cortar esse fio. Aqui, por assim dizer, já tá prontinho. Entramos por dentro aqui e puxamos pro nozinho ficar dentro. A gente pode entrar por baixo da borracha agora e já cortar esse fiozinho aqui, tá, gente? Assim, ó. Puxar. E podemos cortar. Bem, gente, cortei, ó. Tá prontinho o chinelo. Como eu disse pra vocês, a costura é bem pequena embaixo, ó. Pouco visível, não aparece. Está prontinho o chinelo. Olha que coisa mais linda aí pra vocês venderem. E quando a gente faz essa florzinha com a pérola craquelada, a linha, ela não aparece. Já com a pérola lisa, aqui em cima aparece um pouco a linha, tá bom? Aí, só se vocês colocarem a florzinha pra baixo, que nem eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Mas fica bonito do mesmo jeito. Olha que coisa linda. Gente, eu vou deixar os materiais que eu usei tudo aqui embaixo do vídeo pra vocês. E o contato dos fornecedores que me fornecem, desde chinelos até todos os materiais que eu uso aqui nos vídeos, tá bom? E vou deixar o vídeo também que eu ensino a fazer a florzinha. Vou deixar o link aí pra vocês aí abaixo também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi uma sugestão pra vocês fazerem aí e venderem muito agora no final de ano. Ah, Beren, eu não quero fazer a traminha assim do lado. Coloca estraço também, vai ficar bem legal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!